Oi minha gente, tudo bem com vocês? Olha o que eu vou ensinar pra vocês hoje, essa torta maravilhosa de banana. Olha que lindo. Vamos lá nos ingredientes? Então, pra calda nós vamos precisar de uma xícara de açúcar, pode ser açúcar refinado ou cristal, tanto faz, tá? E vamos esperar virar caramelo. Olha, coloquei, a panela já tava quentinha, ó. Então, nós vamos passo a passo nessa torta, porque não é difícil de fazer. Só que vamos primeiro na calda, depois as bananas e por aí vai. Mexi bem, pra não queimar em volta. E já já ela vai virar um caramelo e a gente vai colocar meia xícara de água. Vamos lá, eu tô mexendo a calda. Ela tá virando caramelo já, olha. Tem gente que coloca assim, assim durinho mesmo na banana, mas eu vou colocar a água pra ela ficar mais molinha. Então, só vamos esperar derreter essas bolinhas de açúcar, que já tá quase, e vamos colocar a água. Ó, já posso colocar a água? Coloca a água. Então, pra uma xícara de açúcar, colocamos meia xícara de água. Olha aí, moçada, vai ficar linda a nossa calda. É só esperar derreter, eu acho que ela tá quase pronta já. E, já volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, minha gente, olha, eu cortei no meio a banana, tá? Assim, olha. Que linda. Olha, a gente até fez minhas unhas do Minions pra combinar com essa torta, olha que linda. Então, de novo, ó. Corta no meio a banana e... Quem quiser tirar a pelinha dela, essa pelezinha, eu sempre tiro, algumas fica. Então, eu peguei oito bananas grandes, banana nanica ou banana caturra. Ah, quero fazer com banana maçã. Não acho que fica legal com banana maçã. Banana prata talvez fique, mas não aconselho também não. Olha, bem madurinhas e nós vamos fazer assim. Eu untei uma forma de bolo de buraco no meio, olha aqui, moçada. Passa bastante margarina e depois salpica bastante farinha de trigo pra dar tudo certo no final. Eu vou montar assim. Não se preocupem que vai dar certo. Eu vou montar com as bananas pra baixo. Então, eu vou colocar, olha, pra lá, pra baixo, mais uma pra baixo, olha só. Fazendo o contorno aqui da nossa forma, tá? Faltou um pedacinho ali, você faz o quê? Você pega um pedacinho de banana, tá? Coloca. O importante é forrar o fundo. Aí, você vai ter que cortar. Eu vou colocar mais uma inteira, acho que não dá. Então, você pega, corta ela, forra todo esse fundo aqui, olha, moçada. Mais uma no meinho, tá? Gente, a hora que você desenforma, essa torta fica tão linda que você não acredita. Vai dar tão certo no final. Aí, agora, eu vou fazer assim. Eu vou pegar e vou colocar aqui na beiradinha, olha. Beiradinha. Ai, Cris, é muita banana. Eu gosto de bastante banana no meu bolo. Se você gosta de menos banana no seu bolo, pode colocar menos. Eu tô usando oito bananas grandes, tá? Olha. É um bolo de banana, gente. Tem que ter banana. Não é mesmo? E vou fazer mais uma vez aqui. E vou colocar aqui. Olha, eu vou virando pra vocês verem. É uma arte, essa torta, gente. Coloco aqui. Coloco aqui. Já postei essa receita uma vez no meu Facebook. Todo mundo que fez, acertou. Pouca gente, poucas pessoas que erraram. Às vezes, a gente vai fazer uma coisa com medo, não dá certo. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. No meirinho aqui, eu coloquei. Vou colocar mais uma vez aqui no meirinho. Tá? Olha, ela já cola aqui no meio. E o restinho que sobrou da banana, eu vou picar no meio da massa. Então, assim. Agora, vocês dão uma olhadinha aqui na beiradinha, se ficou, olha. Porque na hora que cresce, né? O bolo perigoso queimar essa beiradinha. Então, eu vou tirar. Vai ficar uma lindeza essa torta, gente. Uma lindeza demais. Então, a gente fez primeiro a calda lá, o caramelo. Um pouquinho de água, né, moçada? Olha. Tira tudo que ficou. Saiu pra fora da forma, a gente tira. Depois, a gente vai usar esses pedacinhos no meio da massa. Então, moçada, olha lá. Olha. Que linda. Bastante banana, pra ficar um bolo. Bastante banana. Então, eu vou pegar a minha caldinha aqui. A minha caldinha que eu vou dar uma mexidinha, que ela está endurecendo. E vou colocar em cima das bananas, olha. Vai fazendo aí do seu jeito. Opa, opa. Não faça isso não, gente. Não faça isso em casa. Não deixe cair a calda pra fora da panela. Ai, senão é ruim de limpar. Então, o importante é mais calda no fundinho, tá? Hum, olha isso. Deu tudo certo por enquanto. Por enquanto, deu tudo certo. Olha, eu vou mostrar mais uma vez pra vocês. Olha que lindo. Tá? Então, agora eu vou deixar ali no cantinho, separada. E vamos bater a massa. Vamos fazer uma massa aqui dentro. Pra massa da nossa torta, nós vamos precisar de três ovos inteiros. Duas xícaras de açúcar. Pode ser o cristal ou refinado. Três xícaras de farinha de trigo. Uma xícara de óleo. Uma colher de fermento em pó para bolos. E uma xícara de leite, tá? Vamos quebrar aqui os ovinhos. Um, dois, e mais um. Então, foram aqui três ovos. Eu vou mexer com o meu fuê, mas se você quiser pode ser com a colher de pó. Não precisa bater na batedeira, nem no liquidificador. Só se você achar mais fácil bater na batedeira. Eu já acho que não. Então, eu bati aqui os três ovos inteiros. Vou colocar o açúcar, tá, moçada? Vou mexer. Já deixei meu forno ligado, pré-aquecendo por uns quinze minutos, tá? Pré-aqueça o forno sempre antes. Quando começar a fazer seu bolo, qualquer bolo que você começar a fazer, você já coloca o teu forno pra... liga já o teu forno. Então, eu vou colocar, então, o óleo, uma xícara. Vai mexidinha. Ai, Cris, eu acho muito óleo. Tem muita gente que questiona essa questão do óleo na receita. Eu sempre uso uma xícara de óleo nos meus bolos. Sempre fica fofinho, sempre dá certo. Quer colocar margarina? Coloca. Sempre metade da margarina, então. Meia xícara de margarina. E aqui eu tô colocando a farinha de trigo. E vamos mexer. É uma massa muito simples. Bate na mão, né? Então tá, moçada, olha. Eu mexi bem essa massinha, até ela ficar bem homogênea, assim, bem lisinha. E vou colocar uma colher de fermento em pó para bolos, né? Agora sentei. Vamos mexer. E vamos colocar aqui o restinho das bananinhas que a gente deixou. O que sobrou, eu piquei picadinho. E vou colocar. Para não ter erro, na hora de comer, você vai sentir bastante banana misturada com a massa. Vai ficar uma delícia. E olha que fácil. Então, agora, nós vamos pegar a nossa forma, que já está com a banana certinha lá. E vamos colocar para... Olha. Então tá, pegou essa lindeza aqui, pegou a massa e colocou... Não é a gente que parece que não vai dar certo. Eu sei, parece que não vai dar certo, mas vai. E ninguém vai acreditar como vai ficar linda. Então... Vai crescer, bem bonita. Prontinho. Já... Tudo certo aqui. Então, agora, olha só. Certifica-se que está tudo certinho aí. Vamos levar para o forno. É só levar para o forno e já volto aqui. Gente, então, nosso bolo ficou pronto. Nossa, torta de banana caramelada. Olha, gente. Cresceu bastante. Eu estou vendo aqui do ladinho se está colado. Não está. Eu acabei de tirar do forno. E já quero desenformar, tá? Quem quiser esperar, espere. Mas eu não vou esperar, não. Eu acho que vai ficar lindo. Então, vamos desenformar. Já furei, está tudo certinho. Ficou bastante tempo no forno, tá, moçada? Porque é um bolo grande. Ficou 30 minutos em fogo alto e eu acho que 25 em fogo baixo. Então, eu vou... Ai, deixa eu só pegar uma luva aqui. Ai, moçada. Será que vai dar certo? Olha lá. Tcharam. Agora vamos ver se deu tudo certo, né, gente? Tão quente, mas eu quero tirar assim mesmo. Ai, 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 ai. Tcharam! Gente, fala sério. O que vocês acharam disso? Coisa mais linda. Olha, eu vou mostrar para vocês. Olha em volta que coisa linda. Imagina você fazer essa torta de banana para o seu marido para a visita que vai chegar na sua casa. Eles não vão acreditar. Olha, tudo de bom. Então, chegou a hora difícil que nós vamos experimentar a nossa torta. Olha lá. Vamos ver como que ficou dentro. Ai, gente, eu cortei um pedação. Eu corto grande que é para mostrar para vocês, né, que eu vou comer tudo. Olha isso, minha gente. Olha que coisa linda. Tá muito molinho. Vou até deitar. Então, eu vou experimentar para vocês. Muito fácil, né? Muito fácil essa torta. Olha lá. Vou pegar mais um caramel aqui. Olha que coisa linda, moçada. Uma delícia. Maravilhosa. Essa torta é para quem gosta de banana, tá? Se você gostou desse nosso vídeo, clica no joinha, gostei. Compartilhe com os amigos e façam a receita. Quero mandar um beijo para todo mundo. Agradecer os presentes que eu venho ganhando. Uma hora eu vou fazer um vídeo para agradecer todo mundo, tá? Beijo, moçada. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.